Caríssimos irmãos, caríssimos na segurança. Vamos refletir o ponto de uma palavra de Deus. Muito quero saudar o nosso amigo, Tiago Marixane Costa, que está hoje aqui nos ajudando a celebração da missa. Tiago Marixane, que é um diálogo da Padre, um diálogo da Padre, um diálogo da Padre, um diálogo da Padre, um diálogo da Padre do Sacerdócio. Ela não recebeu a ordem de sacerdote, mas recebeu o primeiro degrau da Padre do Sacerdócio para ajudar na missa. A interação é o nosso diálogo. A gente não está no momento, a igreja não só a igreja chamada de Padre, mas o diálogo é o meu chamamento, porque ele é o diálogo do bispo. A igreja é o diálogo da Padre, a igreja é o diálogo da Padre, a igreja é o diálogo da Padre. A igreja é o diálogo da Padre. A igreja é o diálogo da Padre, e o diálogo da Padre. A igreja é o diálogo da Padre, e a igreja é o diálogo da Padre. E a igreja é o diálogo da Padre. Os primeiros que foram ordenados em diálogo, nos últimos dias a sério. A palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, resume nisso. A esperança que temos em Deus, não nos decepciona. Não pode nos decepcionar. Deus não engana ninguém. Deus não medo. Deus não falha. Então, a palavra de Deus hoje nos assegura esta verdade tão carregada de esperança, que é justamente a ressurreição dos mortos e a vida de Deus. Quando ouvimos a palavra de João, aquele homem sobredor, aquele homem que foi provado por Deus com tanto sacrifício, com tanto castigo, com tanto castigo, mas que dá uma espreendida, uma pelíssima missão de vivência. O nome de João viveu, muitos séculos antes de Cristo, que estava dizendo para nós hoje, que acredita, tem fé, e se pudesse, gravava do bronze a palavra que ele vai dizer. Palavra de esperança. Palavra de confiança em Deus. Se eu pudesse, dizia ele, eu gravaria com um esqueleto de ferro, uma pedra, com o chumbo, com a ferro. Eu gravaria apenas com a palavra. Está vivo o meu Redentor. Está vivo o meu Redentor. Quando Cristo é Redentor, eu não sabia que Deus era a vida, era quem andava a vida dele, virar a cabeça dele. Deus é bendito para mudar, Deus é bendito para viver a nossa vida. O Senhor dizia, eu queria gravar aqui, o meu Redentor está vivo, e eu vou colocar os olhos dele, eu vou ver, eu vou ver. Mesmo com esses olhos, meus olhos, não só com a imaginação, o pensamento, eu vou ver. É isso para dizer que o Santo Homem joga para nós. Ele que viveu séculos distantes da revelação de Jesus Cristo em nosso Senhor. depois de São Paulo, São Paulo também de Cristo, é aquele que foi convertido por Cristo, é aquele que a luz do céu foi tão forte que é um do cavalo que consegue, mas depois recupera a vista e se torna do grande iluminador do mundo. o grande iluminador do mundo pela sua palavra e confiança em Deus. É ele justamente que diz, a esperança não decepciona, a esperança que nós temos de Deus, é uma esperança segura, firme, firme, firme. para a salvação dos pecadores. São Paulo, portanto, vai nos ajudar a crescer dessa esperança, crescer dessa esperança que já animava, que já dava força ao homem sofridor, ao Santo Homem do Senhor. A esperança que nós temos de São Paulo porque o Espírito Santo foi derramado em nós, derramado em nós. E qual é a esperança do que fala São Paulo? Falamos dessa esperança para a redenção de Cristo, de Cristo morrendo, ressuscitando, para abrir o caminho para nós morrer também com Cristo e ressuscitar com Ele. Nós éramos ainda seus inimigos, vocês todos, e aí, para os pagãos, vocês todos estavam mergulhados na noite do pagamiro, na indemnizagem de Deus, afastados de Deus. E mesmo assim, nessa situação de distância, de diferença, de júrias, Deus morreu por nós. Morreu por nós, e por mim, Deus, na paz. Morreu por nós. porque deu a fila, entregou-se a morte para a nossa salvação. Nós éramos ainda pagãos, nós estávamos ainda longe de Deus, Ele já está oferecendo essa cruz. Pai, perdoai-nos, perdoai-nos, não só aquele que estão tirando a vida, me matando aqui mesmo, trucidando, torturando, mas de todos, porque Deus não sabe quem faz. São pobres, ainda, mergulhados mais perto. se Deus morreu por nós, quando éramos ainda seus inimigos, quanto mais houve em São Paulo? Hoje que nós estamos reconciliados. Hoje que Cristo morreu por nós. Hoje que todos os nossos pecados caíram sobre Cristo. caíram sobre Ele, trazendo toda a, vamos dizer assim, a ilha de Deus, que foi descarregada em Cristo para a nossa salvação. Quanta vontade. dificilmente uma pessoa da vida por um amigo, por uma pessoa boa, por uma pessoa do sério. Mas dar vida pelos inimigos, pelos traidores, pelos confeitores, por toda a espécie de saudade que trazemos de nós os corações, é justamente um ato de vida. E, por isso mesmo, chama atenção que podemos deixar de acreditar. e a esperança que não desce a pior. O Evangelho. O Evangelho é um pequeno trecho daquele sermão bonito, daquele sermão que recuou até hoje, o sermão da Senagoga de Caparnamonte. Nosso Senhor estava na Senagoga de Caparnamonte. Observe em capítulos e textos de São Paulo. Estava falando sobre a sua carne, o seu sangue. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente vivido. Quem coma a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida em si. Está em mim e eu estou nele. E não está no meu pai. estarei, os espíritos. Tem que surpreender um pouco o sermão o sermão da eucaristia para falar justamente desta diferença. Nós vamos dizer que Ele não vai rejeitar ninguém Deus quer salvar a todos Deus quer salvar a todos Deus não exclui ninguém eu digo juro se você, ao invés de ter corrido para o Sérgio Amado o campo do santo se tivesse corrido para a voga com as palavras hebraicas o céu é uma idosa cabelo seria alcançado perto seria alcançado perto a primeira correnteira não tem ninguém eu não rejeito ninguém todos aqueles que o Pai me entregava eu vou consertar, vou guardar para o Pai porque esta é a vontade do Pai esta é a vontade de meu Pai que ninguém se perca que ninguém deixe desse salvado Deus quer salvado a todos os irmãos e eu venho venho ao mundo para congregar a rebanhar os pecadores para eles se ouvir para atuar estraviá-los na casa da igreja para os irmãos e os irmãos pará-los de terra começando por João passando por Paulo e chegando a Cristo que é a própria palavra que é a própria verdade não podemos deixar de fazer hoje a nossa vida este ato de fé esta confissão de fé que acreditamos de verdade acreditamos verdadeiramente porque essa esperança não nos engana o Espírito Santo é o Espírito de verdade nosso Senhor falando dos cristãos é o Espírito de verdade que vocês vão receber ele vai dizer muito mais do que eu disse aí o Espírito Santo eliminando a igreja e afirmando reafirmando confirmando em nosso coração esta grande desverdade por isso podemos reanar com toda a confiança pelos nossos falecidos por isso ninguém desespera ninguém designa de sua vida sua salvação ninguém desanime pela monstruosidade dos nossos pecados diante de Deus porque Deus na verdade é Deus de misericórdia Deus Todo-Poderoso é Deus Todo-Poderoso mas ele converte o poder em bondade ele transforma o seu poder em bondade e misericórdia e não engana ninguém não deixa no Senhor ninguém por isso vamos com toda a força da nossa alma com toda a força da nossa tradução com toda a nossa sinceridade interior fazer a nossa confissão confissão que é em Cristo nosso Senhor Cristo nosso Senhor aquele que em cada missa se embola por nós deixou a Eucaristia como este grande monumento de misericórdia este grande monumento de bondade voando a sua vida por nós quando ainda eram seus inimigos quando estamos longe dele e hoje que estamos perto dele hoje que ele está dentro de nós pela comunhão não pode deixar de alimentar em nós e com a sua santa palavra confirmar em nosso coração que todos nós somos filhos de Deus o Espírito Santo foi derramado em nós e confia que Deus jamais engana que Deus jamais vai frustrar ninguém Deus não deve ser fiel Deus não Obrigado.